Olá galera, vamos continuando com a série de Gran Turismo 3, e nessa parte aqui vamos em um evento em Beginner League, vou comprar um carro da Honda aqui para esse evento galera vou ter que comprar um S2000 ou um NSX pegar esse S2000 aqui da Honda, pegar um preto, vamos ver as especificações antes, tem 246 de HP e 8300 de RPM, vou equipar já ele, dar uma tonagem no carro Ah nem vou botar pneu aqui, só vou baixar o peso aqui no estágio 3 eu não vou baixar, tá um turbo aqui também, tá bom já não vou investir muito para campeonato em Beginner League né bom, na parte passada eu falei né, que eu ia correr no evento aqui do tipo R Meeting né que eu inclusive já corri na série né, só que eu não tinha salvado o jogo aí, não ficou registrado então agora eu corri né, depois da parte passada já salvei o jogo, então agora tá tudo certo bom, falta esse evento aqui então, e também esse evento que a gente vai correr agora em Beginner League pra acabar totalmente com os eventos em Beginner League bom, aqui vai dar 2500 por corrida bom, são esses carros aqui galera, que são acessíveis ao evento de Spider e Roadster todos esses carros aqui, eu comprei esse aqui né esse S2000 da Honda vamos ter corrida em Deep Forest Raceway, Test Course e Grand Valley Speedway Reverse bom, provavelmente vai ser duas voltas aí por corrida acho que na próxima parte eu vou comprar um Mercedes Benz e aí acabar com o último evento em Beginner League é, nem preciso, nem preciso comprar pneu aqui mano, gastar dinheiro à tua até nem precisava ter botado aquele turbo nível 2 até nem precisava ter botado aquele turbo nível 2 já tô numa distância longa já tô numa distância longa já tô numa distância longa já tô noites super sério Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, a primeira corrida já era. Depois eu tenho que fazer uma varredura para ver quais carros que eu já posso vender. Vou botar uma grana no caixa. Teste de curso. Cara, os eventos de Beginner League é só para perder dinheiro. Ele está bom, né, mano? Tem que ter alguma coisa para gastar o dinheiro no jogo. Depois que eu terminar o evento da Liga Amadora, daí a gente vai entrar numa etapa disputada no jogo, hein? Os eventos não vão ser mais curtos, não. Pois tem Liga Profissional, eventos de Rally e os aclamados Endurace, que é onde é os percursos mais longos no jogo. Vou deixar para correr por último nos Enduraces. Esse carro aqui tem seis marchas, hein, mano? Não é? Não é? Não é? Não é? 280 vamos ver qual é o máximo vamos ver se eu chego lá 288 ficar dobrando aqui pra mim não reduzir muito não deixei chegar no máximo se não ia baixar lá pra 270 km essa aqui era pra ser só uma volta não tem necessidade de colocar duas voltas em teste de curso em beginner league era pra ser duas voltas na liga amadora mas em beginner league só uma essa aí última volta nossa tô a 28 segundos dos caras o carro ficou bem acima nesse evento os caras tão lá na metade da curva eu já tô terminando a reta aqui 35 segundos agora de vantagem aí fechou eu posso dar um exit aqui logo o grande vale speedway outro percurso longo pelo menos a reverso agora e aí e aí e aí e aí Puxa vida, tô com tudo pra parede achei que o carro ia dar conta, não deu achei que os freios iam ser eficientes não tô muito acostumado a correr reverso, o cara fica perdido nas curvas aqui já vai ser mais tranquilo achei que ia ser três voltas aqui mas não é só duas também, ainda bem né, não gosto de correr com carro lento em percurso esse aqui até que não é tão lento e aí e aí e aí esse aqui é aquele famoso evento mamão com açúcar né e aí e aí e aí e aí e aí e aí opa ok, evento concluído, vamos ver o carro que vem aí vai vir um desses carros aí né mano imaginei, MX-5 deixa eu só ver um negócio aqui se vai ter esse evento aqui em Liga Amador aqui e aí e aí se tiver em liga profissional esse carro aqui não vai dar não, tem que comprar o melhor, é aqui que vai ter, vou vender vou vender esse meu aqui que eu comprei, vai dar R$ 8.900, peguei bem baixo pelo investimento e o Mazda MX-5 que eu ganhei vale R$ 5.820, pouco em, isso é louco, esse Akura aqui é um FF, ele vale R$ 75.000 esse aqui, FF, vale R$ 6.000, esse aqui eu comprei, esse carro aqui eu comprei ele para fazer o evento lá do, do Honda Tipo R, né, Meeting Bom, deixa assim por enquanto, galera, ficamos a 30.9%, não deu nem 1% esse evento no jogo, no progresso total do jogo vou fazer o salvamento aqui galera, encerrar mais uma parte da série de Gran Turismo 13, na próxima parte prosseguimos, até mais